Na manhã da última quarta-feira foi realizado um encontro entre membros e representantes comunitários, vereadores, Secretaria de Agricultura Municipal e Coordenação da ARGEP, que é a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural Estadual. O objetivo foi aproximar Estado e Município para discutir ações que possam beneficiar a população, como implantação de programas estaduais. A grande importância disso é a orientação do governador de fazer essa aproximação, que isso não existia nos governos anteriores do Estado. Fazer essa aproximação com o poder público local e com as instituições organizadas da sociedade civil para que possa, de fato, discutir quais são as ações do governo e que essas ações não venham de cima para baixo, mas elas sejam refletidas a partir das necessidades da comunidade local. Essa é a grande importância em relação a essa reunião, é trazer para cá a discussão dos programas e ações que o governo pensa em executar, mas ele não executa de cima para baixo. Ele quer ouvir e quer a participação da comunidade. Problemas antigos que o governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Santa Helena, estão trabalhando para resolver. Nós estamos aqui, objetivamente, em relação a um programa lançado em 2016, chamado DICS da Produção. Simplificadamente, o que é esse programa? São intervenções nos campos naturais, pequenas obras, que criam uma ação, que é um problema grande aqui na Baixada, que é a invasão da água do mar e a escassez de água no verão. Então, esse programa visa uma intervenção no campo, nos lagos, para que impeça que a água do mar continue invadindo a água doce e essa água doce se perca no verão. Esse programa DICS da Produção tem isso, objetivamente, pequenas intervenções que evitem a continuidade da invasão da água do mar e que retenham a água doce no verão para que possa potencializar a produção agrícola e a produção da pesca artesanal. E nós estamos aproveitando essa oportunidade para discutir uma coisa muito importante para o governo do estado, que é a questão da assistência técnica e da extensão rural. Para o governador, o Maranhão só tem uma saída, que é a agricultura familiar. Para isso, é preciso assistência técnica e extensão rural. O governo do estado não tem a capacidade sozinho de produzir essa assistência técnica, mas junto com o município, junto com as organizações da sociedade civil, dos trabalhadores rurais, pode potencializar isso. Então, esse é um grande norte para nós da Agerp, para nós da SAF, e do governo do estado potencializar essa ação, desse acordo de cooperação técnica, que possa fazer com que a agricultura familiar aqui em Santa Helena e nos demais municípios possa, de fato, avançar. Os agricultores possam produzir com qualidade, possam se alimentar melhor e possam comercializar a sua produção e isso gere renda e gere trabalho. Um estado como o nosso, que depende basicamente disso, precisa gerar renda para a sua população, porque nós somos um estado que mais exporta mão de obra para outros estados, principalmente mão de obra para trabalhar em grandes lavouras de cana no sul do país. Nós queremos evitar essa ida dos nossos jovens, criar trabalho, criar renda no campo para que a gente possa se manter aqui. O prefeito Zezildo Almeida, em parceria com toda a sua equipe, estão trabalhando para focar no bem comum e ajudar a comunidade rural. Agora a gente vai vistoriar o Lago São Francisco, que a equipe técnica do Governo do Estado, justamente com a equipe do município, vai ver a viabilidade técnica de construção desse dique, que vai melhorar muito a qualidade de vida dos agricultores familiares daquela região. Através desse acordo técnico que vai ser firmado entre o Governo do Estado e o Governo Municipal, que vamos poder, de fato, proporcionar uma assistência técnica de qualidade para a agricultura familiar do nosso município. Através da acessibilidade do nosso gestor, do nosso prefeito Zezildo, que está sendo possível viabilizar toda essa parceria com o Governo do Estado.